Um tema recorrente na comunidade anime e mangá é a ideia de adaptação. Aquela velha história sobre como diferentes mídias tem pontos fortes distintos e boas adaptações capturam o espírito do original aproveitando ao máximo o novo meio. E faz sentido essa discussão acontecer desde sempre. Afinal, o anime para TV nasceu basicamente como uma adaptação de mangá e é difícil argumentar que isso não o define até hoje. Mas o que realmente queremos dizer quando afirmamos que animes são fundamentalmente diferentes de mangás e que não é possível replicar bem o estilo de um no outro? No vídeo de hoje falaremos sobre isso. Ficou interessado? Então fica por aí. Para começarmos, obviamente, temos que falar sobre como diferentes meios possuem diferentes pontos fortes. O mangá é uma forma de arte que usa a disposição dos quadros em uma página para controlar como a história é lida e percebida. Painéis menores e mais numerosos aceleram a leitura, sugerindo cenas de ação rápidas e tensão, enquanto painéis maiores desaceleram a leitura, destacando momentos importantes ou impactantes. A distribuição dos painéis em uma página também influencia a sensação de urgência ou calma. Por exemplo, uma sequência de painéis pequenos pode criar uma sensação de movimento frenético, enquanto um painel grande com alguns menores pode indicar uma calmaria. Ou ainda o caso de uma página dupla, que acaba por forçar as pessoas a fazer uma pausa e apreciar o impacto visual. Assim, o mangaka utiliza essas técnicas para manipular o ritmo da narrativa e a intensidade emocional das cenas, algo que é difícil de replicar de maneira idêntica em outros meios, como é o caso do anime. No anime não existe a mesma variação de tamanho e distribuição dos quadros, resultando em um tipo de achatamento da ênfase dramática. Isso pode parecer meio confuso quando colocado dessa forma, mas no fim é bem simples. No anime, cada quadro ocupa a tela inteira e dura um tempo específico, o que não permite a mesma flexibilidade de ritmo e ênfase que os painéis de mangá tanto oferecem. Ou seja, isso faz com que os momentos que eram para ser mais dramáticos ou até mesmo engraçados no mangá não se destaquem tanto na animação, pois todos os quadros têm a mesma importância visual na tela. Piadas que ocupam apenas um pequeno painel lateral no mangá são forçados a preencher toda a tela, enquanto aquelas cenas bombásticas de duas páginas, que naturalmente chamariam atenção no mangá, não recebem mais atenção do que qualquer outra imagem na tela. Essa uniformidade pode reduzir a intensidade dramática ou a comédia de certas cenas, justamente achatando a experiência emocional que a variação de tamanho de painéis nos mangás pode proporcionar. Indo para um exemplo concreto, em Mahira Academia, os grandes painéis do Horikoshi, na maioria das vezes, não se focam em momentos dramáticos estáticos, mas sim em capturar o momento de transformação que está acontecendo dentro de uma cena. Esse aqui é um exemplo bem claro disso. O personagem Tamaki Amajiki está usando sua peculiaridade para alterar sua forma, e esse painel em questão está capturando apenas um instante desse processo. Ele está se transformando ativamente enquanto batalha, é difícil acompanhar e dizer o que está acontecendo, mesmo com o Horikoshi em painel a painel nos guiando. Ou seja, no mangá se é representado de forma eficaz através dos painéis, mas na animação, reproduzir essa transformação contínua e complexa de maneira clara e impactante é um desafio maior, pois requer que cada mudança seja animada frame a frame. A complexidade desses painéis, especialmente com personagens como a Majiki, que possui muitos componentes móveis e articulações estranhas, apresenta um desafio para qualquer adaptação. No mangá, a narrativa pode nos guiar passo a passo através das transformações, mas no anime, essa orientação é muito mais difícil de manter. Isso sem falarmos do próprio processo de colorir em si. Como o famoso diretor de arte, Yusuke Takeda, pontua nesta entrevista aqui, um dos desafios iniciais nessa transição de mídia é passar do preto e branco dos mangás para o colorido. No mangá, a arte é feita com linhas de tinta, mas no anime, essas linhas precisam ser transformadas em cores naturais e iluminação. Por exemplo, no caso de Villan Saga, que ele está falando sobre na entrevista, é um caso ainda mais complicado, porque se passa numa era sem iluminação artificial, então a equipe teve que recriar a iluminação usando apenas luz natural. O que foi? Sim, 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 sim. Acredito que Shoujo Shumatsu Ryoko oferece um bom ponto sobre esse assunto. Afinal, o uso dos pretos é bastante central para a estética e narrativa do mangá. Enquanto o anime usa cores suaves e linhas claras, o mangá tem um traço mais instável e artesanal, o que faz com que pareça que as próprias personagens estão desenhando a história. No mangá, o uso de sombras e contrastes cria uma sensação de intimidade e incerteza, isso nos ajuda a nos sentir mais próximos das personagens e a ver o mundo confuso e desconhecido através dos olhos delas. Em outras palavras, diferente do anime, que mostra o mundo de forma mais clara e realista, o mangá tem traços simplificados e perspectivas distorcidas para refletir a dificuldade dessas meninas em entender o que são os diferentes objetos e estruturas ao seu redor. Essas escolhas de estilo, com muitos pretos e sombras no mangá, enfatizam a ideia de que, sem um contexto cultural, até mesmo os monumentos e obras de arte perdem seu significado. O tão amado mangá de Hoseki no Kuni é outro bom exemplo da perda que acontece na transição do mangá para o anime. Está gostando do vídeo? Então não custa nada deixar o seu like, isso me ajuda muito mesmo e não custa nada para você. É a forma de eu saber que esse tipo de conteúdo que vocês mais querem ver aqui no canal, e se está gostando muito mesmo, você pode até se tornar um membro e assistir a vídeos extras que saem a cada duas semanas mais ou menos, com assuntos iguais a esse. Você também pode ver os vídeos com antecedência de pelo menos uma semana se tornando membro, então se tiver interesse, é só clicar no botão aí embaixo. Mas é isso, recados dados, bora falar sobre o incrível Hoseki no Kuni. E que é um bom exemplo de uma transição do mangá para animação, que afetou o uso dos contrastes visuais e a percepção dos personagens e seus conflitos. No mangá de Hoseki no Kuni, o contraste forte entre o preto e o branco, destaca os conflitos emocionais complexos, e a sensação de que os personagens não se encaixam num mundo ao seu redor. Esse estilo gráfico enfatiza as linhas duras e a clareza brutal do mundo, tornando o isolamento e a angústia dos personagens muito mais evidente. E quando o mangá é adaptado para animação, em cores, parte desse impacto visual se perde. As cores suavizam a sensação de isolamento das personagens, fazendo com que seus conflitos pareçam menos intensos e menos inescapáveis. Resumindo, no preto e branco, as emoções são realçadas de maneira mais crua e direta, enquanto a versão em cores dá uma sensação de integração maior ao ambiente, o que acaba por diminuir um pouco da tensão original. Mas apesar dessa perda, a produção do anime compensa isso muito bem com o uso de composições angulares e simétricas, destacando a estranheza e a alienação visual das personagens em relação ao seu ambiente. Isso é um ótimo gancho, porque ao falarmos sobre adaptações, o anime evidentemente oferece alguns exemplos recentes de boas transições de um meio para o outro. Mesmo que seja impossível capturar todos os aspectos específicos de outro meio, alguns exemplos mostram que é possível fazer uma adaptação de qualidade. Mais obviamente, temos o caso de One Piece, que desde o arco de Wano tem demonstrado que a liberdade artística concedida a designs, animadores e diretores resulta em um estilo visual mais dinâmico e variado. E enquanto as linhas fortes e cores vibrantes do arco de Wano refletiam a temática do Japão feudal para o arco atual de Egghead, eles já mudaram tudo, optando por linhas delicadas e tons pastéis, relembrando muito o estilo original da série. Mesmo a animação parece enfatizar muito mais a leveza e o humor, contrastando com o estilo visual do arco de Wano, tão pesado e mais clássico. E isso tem sido seguido por outros animes shonen, como Jujutsu Kaisen, que também tem permitido maior liberdade criativa aos animadores, o que parece ser uma resposta natural ao marketing que se tornou o Sakuga, ou seja, animadores ganham destaque individual, tornando o processo de criação mais visível e apreciado pelas pessoas. E nessa leva temos realmente muitos exemplos, como Mob Psycho, Sangatsu no Lion, Butch The Rock e tantos outros. Mas, mesmo esses exemplos parecem ser exceções e casos bem específicos, onde artistas e estúdios optaram por transformar esses projetos em suas obras pessoais, quase como um portfólio. São bons exemplos de adaptações que utilizaram o melhor de seu meio, porém, todavia, entretanto, não representam a indústria como um todo. Onde eu quero chegar com isso? É inegável que as adaptações mudaram bastante ao longo do tempo. Hoje em dia existem poucas oportunidades para artistas que trabalham em anime para TV, conseguirem dar vida às suas próprias ideias. Décadas atrás, os criadores tinham maior liberdade para moldar o material original conforme sua própria visão artística. Temos Yurusei Yatsura, por exemplo, com Mamoru Oji adaptando a série de acordo com sua perspectiva única, e dando espaço para que seus colaboradores, como Masahito Yamashita, Motosuke Takahashi e Katsuhiro Nishijima, simplesmente explodissem as noções do que era possível fazer na animação para TV. Lendas como Dezaki adaptavam mangás como a Chita no Joe e Rosa de Versalhes, pensando em maneiras muito próprias de transformar o material. Eles não queriam fazer adaptações de mangás clássicos, mas sim criar animes clássicos. Takahata Miyazaki reencarou a mesma coisa. Naquela época, os grandes nomes da animação estavam envolvidos em várias produções de TV, sem a divisão atual que existe entre grandes filmes de prestígio e outras produções. Não havia um, entre aspas, caminho de prestígio claramente definido para os filmes, e diretores como Mamoru Hosoda e Satoshi Kon provavelmente estariam trabalhando em produções de 20 ou 50 episódios como qualquer outro diretor. Depois das grandes mudanças que aconteceram após os anos 2000, a nova tendência passou a ser a fidelidade ao material original, com adaptações que se limitam a reproduzir o conteúdo do mangá ou light novel quase que quadro a quadro, sem muitas alterações criativas. E como falamos sobre, as melhores adaptações sempre serão aquelas que transformam o material original em algo novo, que se aproveitam das características únicas do meio para criar uma obra de arte distinta. No fim é isso, espero que tenham gostado do vídeo, e se gostou já sabe, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E se gostou muito, muito mesmo, você ainda pode se tornar um membro do canal e receber vídeos extras a cada duas semanas mais ou menos, além de lives mensais. Se preferir, pode apoiar pelo Catarse, lá você recebe um e-mail sempre que eu postar algo novo, e ainda vai ter newsletters semanais exclusivas. Se ficou interessado, dá uma olhada na descrição, que tem tudo por lá. Agora em tela vão estar aparecendo mais dois vídeos, tenho certeza que você vai gostar. No mais é isso, muito obrigado por vir até aqui e até o próximo vídeo.